E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, olha só, eu sou Washington Lisboa, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para sempre estar bem informado com as notícias da web aí em primeira mão, tá bom? Olha só, uma notícia aí que pegou todos de surpresa hoje, é sobre Malvino Salvador, que faz revelação bombástica envolvendo o nome de Bolsonaro, o ator da Globo, revelou algo importante aqui para os eleitores. O ator Malvino Salvador, bem que tentou chegar em um dos camarotes do Rock in Rio sem fazer alarde, mas infelizmente não deu. O ex-ator, que em uma entrevista recente defendeu o governo do presidente Jair Bolsonaro do PL e ainda deu nota 7 ao classificar a gestão do atual chefe do executivo, abriu o coração e disse o que acha e afirmou que não é bolsonarista. Vejam só, dessa forma, sem intimidar, Malvino Salvador disparou, eu não sou Bolsonaro, eu sou contra Lula, voto em qualquer um, menos no candidato do PT e como estou vendo o andamento desse pleito, o meu voto vai ser no Bolsonaro. Comenta o ator que ainda revelou o motivo de votar no Bolsonaro, vamos entender tudo agora. O ator também respondeu sobre a possibilidade de encontrar a mulher de Lula da Silva, a Janja, no Rock in Rio. Democracia é isso, todo mundo conviver bem no mesmo espaço, eu não tenho problema nenhum com ninguém, completou ele, deixando assim até a Rede Globo de boca aberta. Pois é, além disso, vale lembrar que há poucos dias ele chegou a falar sobre o jornalismo brasileiro e detonou a Globo. Olha só, eu acho que o jornalismo tem que ser isento, não pode tomar lado de maneira alguma, quem tem que formar a consciência é a pessoa, quem tem que ter acesso aos dois lados da moeda, é isso aí. Comentou o ator, deixando assim a Globo por fora, ele que atuou por 20 anos na Rede Globo de televisão. Olha aí pessoal, e você? Gostou das informações? Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito e também ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que está rolando. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau pessoal!